A princípio, o nosso projeto, a gente meio que viu uma cena conversando de uma senhora no nosso ônibus, e aí ela meio que, tipo assim, um cara, que ela chegou e pediu informação, ele foi grosseiro com ela. E isso meio que indicou muito mais a gente do que ela. E a gente se juntou na escola e fizemos uma pesquisa na nossa comunidade, de como a gente poderia mudar aquela realidade. Daí, com várias conversas e também foi muito importante o incentivo do PBR, porque a cada reunião a gente tinha uma ideia nova, tinha, digamos, soluções para poder realizar o projeto. E também eles colocaram a motivação, que era isso que a gente precisava dizer, assim, vocês podem fazer vocês mesmos. Então a gente decidiu que nós mesmos iríamos dar aula a essas pessoas que não saberiam ler nem escrever o próprio nome. Então a gente se dividiu um grupo, daí a gente passou a olhar a casa das pessoas e passou a ensinar o processo lá, porque até mesmo escreveu o próprio nome. E algumas também informações de matemática, mas é coisa simples, as contas básicas. Mas sim, foi muito importante a participação do PBR, porque foi a partir daí que a gente teve a motivação de querer continuar o projeto, porque a cada dificuldade que a gente teve, a gente não chegou a isso como oportunidade comum. Eu ouvi muito aqui falar que as criatividade são uma oportunidade. Então o PBR nos ajudou a encarar isso como oportunidade. Então a gente agarrou com toda a força e fez com que esse projeto tivesse um ornamento. E a gente não quer parar por aí. A gente quer continuar ao lado do PBR e queremos montar novos projetos, inclusive dar o passo passo 2 para esse nosso projeto, que é o ensinando a aprender. Sim, claro, porque essa questão de trabalhar como envolver uma empresa com a comunidade é a base da conversa. Então ver o que não está bacana para um, o que não está bacana para o outro, não é só ouvir o lado, é os dois lados, tem que trabalhar igualmente. E isso tem que haver um guião, né? Se fosse realmente uma filação que a empresa tem que criar com a comunidade, tanto a comunidade de aceitar a empresa, porque, como eles dizem, a matéria-prima está ali, daí a gente vai montar a empresa. Então a gente tem que criar um vínculo com as pessoas que já estão ali, dar respeito a isso, sem, digamos assim, também querer melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, porque basicamente é isso, né? Não é só beneficiar eles, eles querem também mudar o mundo, mudar o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí